Bom rapaziada, sejam bem-vindos a mais um videozão, certo? Se inscreve aqui no canal, agente seu like e é nóis! Mano, hoje vai ser um dia correria, eu tô indo lá no Flávio Motos, lá na Zona Leste buscar um macacão novo pra Fernanda porque ela tá fazendo 29 anos então a gente tá indo lá buscar um macacão, ela nunca teve um macacão, não é um macacão novo? É, é um macacão novo, mas ela nunca teve, enfim é um macacão de presente e eu tô indo lá fazer uma tatuagem também que a Fernanda me deu esse presente, então vai ser correria eu tô fazendo 30 anos, ela tá fazendo 29, bora agilizar isso daí, vamos que vamos e bora pro vídeo Amaziada, Fernandinha tá aí, ó Célago FK Race to Race, hein? Agora sim, vou te humilhar Tamo aí comprando um macacão pra ela, uma jaquetinha aqui também pra usar na landoca e tamo aonde, ó? Flávio Motos, aí sim, hein? Boca Pra quem quiser, rapaziada, melhor preço desenrolar macacão bota, capacete nas promoções, né? Não tem igual É só no Flavião E aí, gostou do seu presente de aniversário? Gostei, muito obrigado Na hora? Vai acelerar agora Vamos ver se a Fernandinha vai com a gente pro track day de lander Depois compra uma carenadinha, né? O Flavinho já falou, não Vou pegar uma carenada, vai pra frente Vamos que vamos Peguei a jaqueta pra combinar com a lander Cadê a jaquetinha? A jaquetinha tem detalhe rosa, ó Da Forza Topzera Show de bola Depois vamos mostrar ela em cima da lander acelerando Vou levar a Fernandinha pro track day Quero ver Você só fala Morungaba Até hoje Não, eu falo Me leva pra Morungaba Pra dar um rolê lá Não, eu não Não, agora a gente vai Acorda a silha e vai Bora É take? É take? Que fala? É take? Que fala? Não é take não É vídeo mesmo É, rapaziada Colamos aqui no Gogo Faz tempo que eu não te vejo, hein? Faz, mano Você subiu Você é louco O cara tá o dia inteiro de moto Não tem como é de passar nos irmãos Aí, ó Vamos fazer um vídeo Com uma tatuagem do meu pai Da época que o velho era grauzeiro Fiz, zica Só falta a gente aprender a dar grau agora também Vai dar um trampinho, né, não, Gogo? Só um pouquinho só A foto é muito velha, né? Um pouquinho só, graças a Deus, viu? Bem pixelada Mas o Gogo tem o dom aí Vai desenrolar Agora vocês vão ver ela pronta aí Nossa, velho Estamos sofrendo, hein, rapaziada Isso é louco Tá doendo O Marquinha tá O Marquinha te gravando por trás das cruz Me duro, velho Tá acabando, ponto a pouco E aí, Rick Renner? Salve, Rick Renner Família, segue meu canal lá, hein Por enquanto a Marquinha tá tu Mas eu vou mudar Rapaziada, nem tá pronta ainda E olha isso, velho Será que o Gogo é zica? Aí sim, hein, Arruba Parabéns Arruba Ficando da hora, mano Tô fazendo eu sofrer Pelo menos uma sojinha tem que dar, né, caralho Apelido ruim do caralho Então, olha aí, ó Tá tomando massa demais, mano Aí, rapaziada Finalizamos de fazer a tatuagem aqui, mano E olha o jeito que ficou isso aqui, velho Ficou top demais Você tá louco Deixa eu filmar aqui no espelho Que é mais fácil Olha aí Olha o espelho que ficou show Você achou, Gogo? Sinistro Eu gostei Eu gostei Gostei da cidade Com o marquinha espelho Aham Rapaziada, pra quem quiser ir Só seguir o Gogo lá no Instagram Arroba Gogo Certo? Ele que fez minhas tatuagens aqui todas E mais esse daqui Mano, ficou sensacional, ó Top demais Certo? Se gostou do vídeo, já deixa o like Inscreve aqui no canal, mano Ele também tá com o canalzinho lá no YouTube Vou deixar aqui embaixo Depois você me manda o link lá Certo? E é nóis também Aí, rapaziada Trintou, hein, mano? Tô velho, filho Trinta anos, hein? Quem diria? Pra quem me perguntou sobre a tatuagem, ó Fiz meu pai aí Dando um grau Foto dele Já tá meio inchada Mas Tudo que eu tenho hoje Muita coisa é por causa dele, né? Ô, caralho Pode chorar que eu sei que você tá com vontade Não, não Até lá é isso Trintou Só agradecer ao mundo que acompanha Bora pro próximo Já tá cicatrizando aí Ficou massa demais, velho Cê é louco E pra comemorar o aniversário Nós tacamos, ó Costela de boi Costela de cordeiro E, velho Vários alimentos aqui Lá da Aí é o da loja do meu brother Aqui em São Paulo Quem quiser, ó Pede de alimentos Aí, ó Canha Sobre paleta de suíno Pai em rib Ué, bagulho chique, velho Chique mesmo, ó Lequeangos Tapizeira Hum, lá aqui, ó Filé de costela Top demais, velho Só carne top Denver Costelinha Isso aqui, ó Só na Argentina Pra comer isso daqui E bora, né Bora Colocar, passar tudo aí Daqui a pouco a galera chega Daqui a pouco a gente coloca Pra passar tudo aí Coloquei as costelas Agora passar Já, já Começa A ficar pronta já Fogo tá filé Agora só deixar aí Vamos que vamos Bora comemorar os trintão aí Trinta anos Certo? Muita correria Graças a Deus Tô tudo certo na minha vida Tá dando Muita coisa pra fazer ainda Tamo aí Trinta anos, certo? Tamo junto Bora Rapaziada Bora aqui no motovlog, né Mano Pra continuar o vídeo aí Eu tô indo ali levar Ih Ah, as cabecinhas da Kawasaki também Pra fazer E Também levar o farol da S1000 Pra fazer Porque Precisa reparar, né Então vou levar no Robson Preparações Reparações Pra fazer o farol da S1000 E no Niple aqui Eu vou ali na Chromo Speed Não tenho parceria com nenhuma Das duas Achei na internet Pra quem quiser saber mais informações Vai lá e procura Mas Me indicaram aí O Robson Eu já fiz um trampo com eles Ficou filé Ficou como a Chromo Speed E um amigo meu fez Então Tô indo lá Fazer isso Entendeu? Aí rapaziada Acabamos de chegar aqui na Chromo Speed Não tenho parceria nem nada Mas O brother da Chromo Speed Vamos fazer uma parceria aí Rapaziada A notização é cara Mandei anotizar umas pecinhas aqui Vou pegar ali dentro Pra vocês verem como ficou Depois eu mostro em detalhes Como eu não conheço pessoal aqui Eu prefiro não ficar filmando lá dentro Mas eu vou mostrar mais ou menos Só pra vocês verem lá no negócio E vocês vão ficar por dentro aí Vai ficar da hora Vai ficar da hora Essa motoca Eu tenho que trazer as peças da Husky Varna Também Tenho que desmontar ela Até ver quais peças que eu vou mandar anotizar Porque eu vou mandar anotizar várias peças Então Bora desmontar aqui Bora desmontar Bora pegar as peças aqui Aí rapaziada As pecinhas Da ZX10 Tá pronta Top Mandei fazer verde Não deixei a original vermelha Que eu acho mais da hora assim Show de bola E as usinhas da WR Você tá com a gente ficar louco? Aí rapaziada Tamo no corre Cê é louco Tá mó trânsito Tio Mó trânsito Aí ó Vai dois clãos de ponto oito Tá louco Olha o que vai Vambora Tá quase chegando aqui na Tec Alinhamento Vou pegar o quadro das ZX10 Que foi feito Enfim Bora pegar Rapaziada Cheguei aqui na Tec Alinhamento Certo? No Carapicuíba Aí ó Pra quem quiser Só chamar nesse WhatsApp aí ó Que eles atendem vocês E mano Vim aqui pegar o quadro das ZX10 Aqui tá o quadro B e C Esse aqui ele foi alinhado Foi pintado aí ó E tá Filezinho Só montar na motoca E deixar zerado Já tá alinhadinho Bonitinho Certo? Mas aqui tá o grande problema Que era o quadro A né Lembra que ele foi feito Esse trampinho aqui embaixo? Então ele tá aí ó Foi feito Tudo por dentro Tá filezinho Só montar a caixa de direção E acelerar Tá aí ó Sem ressalto pra fora Sem nada Também foi pintadinho E tá aí ó Filezinho A lateral dele E os cara tá no grau ali ó Tá aí rapaziada Vamos montar agora Na motoca E deixar zerado E tá padrão ó Padrão original Que aqui é meio enrugado Tem essas marquinhas mesmo Marquinhas aqui ó Tem essa coisa aqui Então pra quem quiser trazer aí Padrãozinho original Só trazer chefe Show de bola Só trazer pra nós Vamos ver o seu problema aí Tá aí Em relação Alinhamento Em relação alinhamento E pintura Tá feito Então é isso rapaziada Agora bora montar o motor no lugar Montar as rodas Para voltar a vida das EX10 né Vamos que vamos E pra quem quiser também Segue eles lá no Instagram Tec Alinhamento Aqui eles se desenrolam Certo Então é isso rapaziada Pra quem quiser colar aí Fala que veio por mim E mano encosta aí O trampo é top Como eu falei pra vocês Tudo na vida tem conserto né Basta ter dinheiro Essa é a realidade Mas Dá pra resolver muita coisa Certo Então é nóis Bora levar pra montar o motor E vamos que vamos Como vocês viram aí O 4XX10 já tá pronto Certo Só que O que eu preciso agora Eu preciso de um tempinho Do Tarso E um tempinho do Viana Pra gente montar né Essas EX10 Então eu tô dependendo Deles aqui agora Eles arranharam um tempinho Pra gente montar E assim que eles arranharem Um tempinho pra gente montar A gente vai montar Certo Mas já ficou filézinho Já tá Vamos dizer aí Que Agora é só período De montar mesmo E por causa disso que eu fiquei Enronando esse vídeo Aqui pra postar também Porque eu queria Deixar tudo mais próximo Então essa semana Eles falaram que eles estão Mais de boa E essa semana a gente vai mexer Então possivelmente Essa semana Às vezes o dia 10 Fica pronta Pra quem tava perguntando Certo É nóis Tamo vindo Já deixa o like Não se inscreve no canal E fui